Então é Natal! Daqui a pouco ano novo também! Seja feliz! Tá quase chegando, meia noite gente, é o Natal já né? Então já começando aí E Togo Darkwise tá no tema natalino, olha só, Merry Christmas, olha que bonitinho E tem personagem novo, tem uns personagens novos que obviamente a gente não vai conseguir por enquanto Porque é só gastando dinheiro e é a coisa que nós não temos, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês, na verdade eu nem vi quais são Eu sei que na atualização ia ter personagem novo, então obviamente ia ter personagem novo Então só nós vim aqui em herói e dar um bisu nesses personagens novos Vamos dar uma olhada aqui, tá, o que tem de novo aqui? Olha a touca, Natalina, Hiname e Natalina São os dois que nós não vai ter Eu sei que a Hiname tem o festival dela né, então, nossa a touca é muito bonita, queria ela Caramba mano, a Hiname também né, muito bonitinha Só que olha só, tem um festival pra tá pegando ela Só que eu não sei se eu vou conseguir estar pegando ela Tá aqui ó, festival, vamos ver o que a gente precisa fazer Primeiro, tá, isso aqui provavelmente a gente não vai conseguir Esse aqui é fazendo as fases, precisa de 50 Pra você tá pegando os fragmentos dela Isso aqui a gente consegue pegar, se tiver, é, conseguimos pegar 10 Nossa, olha só, incrível, 10 fragmentos já, meu Deus Aqui a gente compra E aqui tem que fazer, ah, aqui nós também conseguimos 20, ó, já tem 30 Beleza, 30 E vamos ver aqui, mais 30, 45 Não, mas isso aqui é de consumir diamante Eu não vou consumir 10 mil diamante Então esquece De gold tem? Não De estamina comprar? Não Trial? Beleza 40, então já Na arena? 50 E... É, aí vai faltar, aí eu vou ter que comprar mais 10 Mas isso aqui, meu Deus Isso aqui, se eu não me engano, gente, é um saco Isso aqui é isso aqui que eu tenho que ficar fazendo E isso aqui, eu não sei se eu consigo Deixa eu dar uma olhada aqui Quero produzir Aqui eu acho que eu tenho que ficar só fazendo isso aqui, né, se eu não me engano Se eu não me engano, né, eu não me recordo Se eu tiver que ficar fazendo só isso Não é aquela coisa tão ruim assim se parar pra analisar Ou é, né, não sei, vamos ver Eu fiz 10 Deixa eu ver aqui se completou alguma coisa nisso aqui É, deu 9 É, é, é Mas precisa de quanto? 350, ferrou Ferrou Mas dá pra gente ficar tentando Beleza Então tem umas opções aí de vocês estarem conseguindo, tá? De graça Mas o vídeo de hoje, gente É onde vai pegar um SSR de graça Que é o Cruja O lendário gol Então a gente vai estar conseguindo pegar ele totalmente de graça E lógico, gente, não esqueça de estar deixando o like nesse vídeo Pelo amor de Deus Deixa o like nesse vídeo Porque vai me ajudar aquele presente de Natal Então já deixa o like, beleza? E agora Vamos estar vindo aqui e pegar o Corujo Mas eu nem lembro onde que era Eu acho que é na arena É, aqui mesmo Aqui na arena Deixa eu pegar aqui as minhas coisinhas que tem que pegar Nossa, peguei um monte Agora Agora eu comprei de tudo que é maneira Beleza Eu tenho 76 É, agora eu já tenho ele Nossa Aí acabou o vídeo, galera Era só isso mesmo Beleza Não, vamos lá, gente Nossa, mano Ô, totalmente de graça, velho E eu gastei milhões de diamantes Tentando pegar esse filho da mãe Sendo que dá pra pegar ele de graça Olha que coisa bonita Nossa, mano Agora eu tenho Ó, dá pra fazer um time muito bom de graça, hein Caramba Se parar pra analisar um pouco Dá pra fazer um time muito forte de graça, hein Já pararam pra pensar nisso, gente? Que dá pra fazer um time muito pesado De graça Sem gastar um tostão de diamante Que é esse time aqui Dá pra você escolher, hein, ó Tem três No lugar do Tatara Dá pra você botar o Oshimura Né Que é o Coruja Que eu, nesse caso, acabei de comprar Enfim Eu acho que Nós era burro mesmo Ficar gastando Sei lá, mano Eu acho que Eu me sinto burro Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Agora Precisamos arrumar o time, né Obviamente Eu quero ver como é que é ele Se ele é bom Se ele é ruim Não Ruim eu acho que não vai ser, né Acrediteu Que maioria da galera tem ele no time Então Acredito eu Que ruim esse boneco não vai ser Deixa eu também upar ele aqui já Cadê ele? Vai tá por aqui Cadê ele? Cadê esse vídeo também Cadê aqui? Aqui Vamos upar ele? Tem que treinar bastante ele Esse é o problema Eu acho que eu não tenho muita coisa pra treinar dele Deixa eu upar isso aqui primeiro Até onde não der Tipo Até onde demorar muito, né Porque daí eu vou e mudo pro outro Que é mais rápido Mas aqui dá pra ir tranquilo ainda Beleza Vamos lá Acho que até o level 20 aqui Vai tranquilo Eu acho Mas eu vou começar a ficar meio ruim já Vamos upar pra ver de onde vai Vamos upar aqui Porque ele gasta isso aqui, tá ligado? E deixa os melhores pra ocupar quando o level tá mais alto Porque isso aqui dá uma preguiça, mano Dá uma preguiça upar com isso aqui Quando o level é alto Porque demora um monte Porque isso aqui acho que dá 5 em 5 Ou 10 em 10 Eu não lembro Mas dá uma preguiça danada, mano Dá uma preguiça danada Beleza Nossa, ainda rápido aqui, meu Caramba Caramba, 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 caramba Caramba Vai bem rapidão aqui Nossa, chegou a travar Nossa, tá travando até, gente Meu Deus do céu Vai explodir tudo aqui Level 30 Vou até acabar Não quero nem saber Tem só mais 59 Vai até acabar esse trem aqui Vambora Beleza Nossa, travou Nossa senhora Travou tudo Meu Deus do céu Calma Meu Deus do céu Calma lá Nossa senhora O que eu fiz Não sei Socorro Vamos voltar no herói aqui Deve estar por aqui agora Level 32 Beleza Agora tem isso aqui pra usar Me Me Não, vamos tentar deixar ele aí Em um level muito alto Obviamente Quero testar ele com toda a sua força Então vamos ver Até que level a gente vai conseguir deixar ele Será que level 50 a gente consegue deixar ele? Bem que podia conseguir deixar level 50, né? Eu ia ficar bem Meu Deus Eu ia ficar bem feliz Se eu conseguir deixar level 50 Eu acho que a gente não vai conseguir Acho que vai faltar saúde, mano Mas eu faço aquele negocinho de saúde E pego mais saúde Acho que vai o que? Que level vai ficar? Meu Deus Tá acabando aqui já 46 Ih, rapaz Eu acho que não vai dar, gente Mas dá o pé do franque 47, 48 Ou vai dar Tem 29 Calma Calma Não, acho que vai dar ficar level 50 Nossa, graças Ou vai faltar um Nossa, não acredito Não acredito que faltou um Não, não acredito nisso É uma mentira, obviamente Nossa senhora Meu Deus Faltou um Calma Não é o meu parque então Liki Liki Pelo amor de Deus Que azar foi esse? Que azar foi esse, gente? Faltou um Faltou um Mas eu acho que eu tenho Negocinho pra pegar Oh, aquela caixinha lá, mano Que a gente precisava Que legal Estamos formando ela aqui já Então Da hora Da hora Debalhe Vim aqui Beleza Nossa senhora Vou fazer mais um monte aqui Meu Deus Vamos lá Precisa fazer mais um monte aqui Oh, bom que ela vai pegar Nessas caixinhas aqui já, né? Pelo menos isso é bom Ih Isso aqui já vai ajudar bastante Pegar essas caixinhas aqui É muito bom Vim aqui Deixa eu ver qual precisa Isso aqui Isso é azul aqui Ó, já tá bugando já Tem que ficar esperto, gente Que às vezes não aparece azul, ó Beleza, ela apareceu É, vamos lá Fazer isso aqui Oh, tem que deixar o roxo Mura bom Queria deixar ele no roxo Eu acho que eu não vou conseguir não Eu acho Não sei Não sei ele informar Nossa, eu tenho muita saúde Agora que eu vi Eu tenho saúde pra caramba Meu Deus Tá, vamos ver o verde aqui Não, não tá no verde Por quê? Eu clico no verde Não vai no verde, mano Que saco Toma raiva disso Beleza Oh, tem bastante saúde O bom é ter bastante saúde Que dá pra fazer muita coisa E pegar muita coisa mesmo Muita caixinha Pode pegar muita caixinha Beleza Deu aqui Fechou o caneco Bora Beleza Ih, rapaz Esse aqui eu não tenho Tá Só fazer o do vermelhinho aqui Vermelhinho acho que eu vou ter que fazer mais, hein Deixa eu ver aqui Esse aqui, ó Esse aqui tem cinco Beleza Oh, bom que eu tô pegando bastante Essas caixinhas aqui, mano Aí é bom Aí vai ser interessante Deixa eu ver aqui Vamos vir aqui Tá, eu tenho que fazer mais esse aqui ainda Calma lá Aqui Oh, isso eu achei bom, mano Pegando muito Olha, tô pegando muito essas caixinhas aqui Tá, agora eu peguei Ah, peguei duas Beleza, só porque eu falei Mas tá pegando três, quatro Tudo bem, tranquilo É, vamos ver aqui mais esse que tem E aqui, né Obviamente Ih, vermelho Azul Aí, foi Uhul Vamos lá Ok Vamos lá, vamos lá Vai rápido Rápido, meu Deus Não tem o tempo do mundo não Tem que correr aqui Eu quero testar ele ainda Beleza Foi Ih, rapaz Agora acabou tem isso aqui Ih, rapaz Aí ajudou Mas pera Eu deixei ele bastante forte pelo menos Tem mais nenhuma skill não, beleza Vamos para aqui até onde der Para aqui até onde der O para aqui até onde der O para aqui também tem onde der E nós vamos descobrir qual que é a força desse trambolho aqui Pelo amor de Deus Ele deve ser forte Bom Vamos dar um bisoneiro aqui Vamos vir aqui, time Deixa eu ver Vou trocar com o Arima Ou deixo com o Arima E o Arima Não sei Vou tirar o Noro Vai Vou tirar o Noro Vamos vir aqui Cadê Bicho Bill Aqui Bicho Bill Beleza Isso aqui Tudo aqui, ó Teacher Antiframe Porque quem não sabe O Arima Ele era amigo do coisa Ele era amigo do coisa Até onde eu lembro, né Obviamente Às vezes eu posso estar falando coisa errada aqui Mas até onde eu lembro Ele era assim Alguma coisinha Enfim É só dar uma olhadinha aqui, ó Porque, né Nos tempos antigos lá Quando ele entregou a Etos pra coisitão Entendeu Quer ver Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu só confirmar aqui Às vezes eu posso estar falando bobagem É Eu acho que eu estava falando bobagem Ih Não Mas sim, gente Vocês viram, né Quem assistiu o Toggle Sabe que o O Kuzin Ele entregou lá pra Pra Alkiri E o Arima Tá metido na Alkiri Então Eu achava que os dois Meio que se conheciam Mas Pelo visto não Ou se conheciam Não sei Mas enfim Bora Bora o que interessa O que eu quero ver É esse bichão Esse bichão gigante Em ação Quero ver ele em ação Quero ver como que é Esse bichão do Buz Vamos lá Deixa eu vir aqui Deixa eu vir qualquer coisa aqui Será que posso vir Não, não posso montar Não sei quem ainda Pelo amor de Deus Nossa Tem um novo modo Modo herói libera Nightmare mod Nossa Ó Tem que pegar lá e 60 Pra descobrir esse novo modo Caramba Deve ser muito 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 Não sei o que deve ser Deve ser muito da hora Tá, deixa eu lutar contra esse carinha aqui Que é mais forte Bom que eu tenho que fazer Modo hard mesmo Eu quero pegar lá e 60 Pra descobrir esse novo modo Modo herói Que porcaria deve ser essa Deixa eu ver aqui Eu vou mudar aqui Pro bichão do Buz Beleza Nossa Ele é Ele é Ele é Ele é do mal Vamos ver aqui É Calma lá Vai bicho Ih Bora Bora bom Deixa eu ver aqui Deixa eu tirar do alto aqui Beleza Tô estunado Não preciso fazer nada Deixa eu ver aqui Eita pô Dá um girão Já acabou Não deu tempo De eu ver tudo Que ele pode fazer Calma lá O bicho é forte Louco E esse aqui Olha Ataque tipo Os espinhos Maneiro E o golpe dele Ah O sofão dele é bem pesadão Toma 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 Olha ele derruba o negócio Olha ele vai dando combo Ele vai caindo o negócio Tá vendo Doideira Mas eu gostei disso aqui Esse golpe Achei maneiro E esse aqui Dá um x E toma 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 Caramba Achei muito louco E pra longe Tome Muito louco Ficou muito da hora Papo reto Ficou muito da hora Eu achei muito da hora Não sei vocês aí Mas eu achei Muito da hora Mesmo Beleza Continua Ok mano Personagem super 10 barra 10 Pra tá pegando de graça Não vai gastar nada Vai pegar totalmente de graça Freezão Daquele jeito Não gasta Nada E você ganha Um herói Muito bolado E tem isso aqui pra fazer Informar aqui Informar tudo que tem Beleza Então mano Vale a pena pegar ele É de graça Mas não vai gastar nada Você pode guardar os seus diamantinhos aí E ficar Bem suave mesmo Guarda os seus diamantinhos Fica suavão Não gasta exatamente Nada E fica tranquilo Com o personagem forte E guarda os seus diamantes Pra ou aumentar O seu RC Comprando os itens As paradas que precisa Ou Você guarda pra quando Vê o personagem que você quer E você vai lá tentando tirar ele Eu penso assim Porque agora é o que eu vou fazer Por enquanto gente Aqui não tem nada que eu queira Eu vou rodar um aqui O Freezão Nunca vem nada que eu queira Então não vou nem perder meu tempo Não vou nem perder meu tempo Rodando assim Ué Rodei o Freezão Ah tá Ué Ah eu tenho mais um só Ah vou rodar esse mesmo aqui Só de errado Ui Quase fiz coisa errada Quase gastei de diamante Enfim Rodando aqui não vem nada Então Voltando aqui gente Não tem nada que eu quero Porque ó Eu não tenho esse personagem aqui Mas eu nunca dei Eu tenho o Tatara Tenho ele E eu não quero esse aqui Não quero Então eu vou guardar esse diamante Pra vir com o personagem que eu quero Tá ligado Tipo o cara aqui é touca Ou algum desses aqui do natal Agora que eu achei muito bonitinho Então Eu vou guardar Pra pegar um personagem que eu quero Tá ligado Um personagem que eu quero Mas enfim gente Muito obrigado por vocês assistirem o vídeo Não esqueçam de deixar aquele like Porque vai me ajudar Demais mesmo Beleza Nós se vemos no próximo vídeo Porque agora eu vou nessa Falou e fui Tchau